O ano é 2011 aqui desse Fiat Palio Celebrejo Motor 1 bom do zero, tá querendo comprar um A gente leva pra vocês isso aqui na palma da mão O amigo acabou de levantar aqui a tampa do capô Pra gente dar uma observada aqui nesse motor Daqui a pouco eu vou pedir pra ele dar partida pra vocês Observar aqui junto comigo Observem essa lateral aqui do carro Coisa boa ter vocês aqui junto com a gente Todos os dias Estamos aqui no Youtube pra levar pesquisa de carros usados pra vocês Você pode comprar seu carro sem sair de casa aqui com a gente Sensor de estacionamento, observem aqui essa lateral direita Todo em pneus usados, os pneus ainda se encontram no pelo Vem com calota Observem essa parte aqui do teto do carro Deixa eu abrir aqui pra vocês darem uma olhada no interior aqui do veículo Olha isso Porta-malas, o interior tá ok Toda inteirinha de forração Direção hidráulica, ar-condicionado Sonzinho ambiente Bancada tá inteirinha da frente Muito bem, ar gelando, tudo funciona Vidros elétricos nas duas portas da frente Um amigo vai dar partida aqui do motor Pra gente escutar o carro funcionando Observem junto comigo Qualquer dúvida você pode pausar o vídeo E assim, tocou, pegou Mecânica do carro, documentação, como é que estão? Tudo dias, tudo perfeito Seu pé de quanto no carro? 28 500 28 500 Troca, aceita? Aceito sim, dependendo Deixa o contato É 92774791 Esse é zap? Zap também Aí quem ligar vai falar com? Breno Rogério Breno Rogério Ligando tem aquele chorinho ainda, né seu Breno? Verdade Obrigadão, bom negócio Gostaram do carro? Então não perde tempo Pega o telefone, liga pro homem falando que assistiu aqui Tem chorinho Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Vamos continuando com mais pesquisa Não sai daí O ano é 2011 Dessa estrada Motor 1.4 Essa é completa Dê uma olhada aqui na lateral Nessa frente Aqui Dessa estrada Que é o utilitário mais vendido do Brasil Os pneus ainda se encontram no pelo Que legal E o mais legal ainda é ter vocês aqui junto com a gente Fazendo parte da família GD Filmes e Fotos Muito obrigado por se inscrever aqui Com a gente, tá bom? Tá nos assistindo Mas ainda não é inscrito aqui no nosso canal Reforço o convite Pra que você se inscreva aqui no canal GD Filmes e Fotos Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho Pra receber todas as notificações de vídeos como esse Ótimo espaço aqui A caçamba Observem essa parte aqui do teto do veículo Direção hidráulica Ar condicionado Tô sentindo falta de um sonzinho Observem aqui Forração da bancada Tem espaço aqui atrás Pra você colocar algum objeto Por exemplo Vidros elétricos nas portas E essa aqui Claro Pode ser sua Carro com aproximadamente 112 mil quilômetros rodado Vamos dar uma olhada aqui nesse motor Olha isso Motor Fire Pedir pro amigo da partida aqui no motor Pra gente observar o carro funcionando Olha isso aqui pessoal Confiram os detalhes Qualquer dúvida Você pode dar uma pauta Tá bom Muito bem E a estrada aqui do amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Marinaldo Marinaldo Muito bem Tá com essa estrada 1.4 Mecânica Documentação Tudo em dia Tudo certinho E o preço da estrada? 34,500 34,500 Troca Você aceita? Mais pra venda Tá certo Pra mais informações Descontato? É o 973318460 Esse exato também? É o exato também DDD? 81 Que ligado Tem aquele chorinho ainda Né amigo? A gente ajeita Tudo bom Sucesso Gostaram da estrada? Liga aí pro homem Tem negócio Pode ser sua Vamos continuando Com mais pesquisa Não sai daí 2009 O ano Aqui dessa Paraty Olha essa aqui Gente 1.6 Jogo de rodas Quatro pneus Estão bons Fumei nessa vidraçaria Tá querendo comprar uma A gente leva pra vocês Aqui na palma da mão Tá bonito, hein? Quem nunca sonhou Em adquirir uma Comenta aqui embaixo Deixe em sua opinião 1.6 Aqui nesse motor Confiram cada detalhe Observem pintura Lateral Observem também Essa parte aqui Do teto Dessa Paraty Engate pra reboque Desembaçador de vidro Olha essa traseira Aqui do carro Muito bem Deixa eu abrir aqui Pra vocês Conferirem O interior Aqui do carro Confiram aqui Esse porta-malas Do veículo O bancado Tá tudo ok Muito bem Direção hidráulica Trava Vidros elétricos Mas não tem Ar-condicionado Tá bom? Não tem Ar-condicionado O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Pra ficar melhor Um amigo vai dar partida Aqui no motor Pra gente escutar Ela funcionando Olha isso E é assim Abra-aba O que vocês acham? Deixa aqui Sua opinião O carro é aqui Cidadão Bom dia Meu amigo Qual o nome do senhor? Zé Gomes Zé Gomes Tá com essa Paraty Mecânica Documentação Tá ok Seu pede quanto No veículo? 24 mil 24 mil reais Pra mais informações Deixa o contato O senhor usa o Whatsapp? Uso DDD 81 Ligando Tem aquele chorinho ainda Né amigo? Obrigadão Bom negócio Gostaram? Não perde tempo Compartilha esse vídeo Vamos continuando Com mais pesquisa Tem trava E ar-condicionado O carro tá em dia Esse classique É 2009 A gente leva pra vocês A partir de agora Todo hipnosado Vem com calota Um ótimo custo-benefício Carro econômico Baratinho Revisão Monituição Do carro como esse É bem em conta Que legal O IPVA É bem baixinho também Aquele carro perfeito Pra quem tem pouca grana Daqui a pouco A gente vai conversar Com o proprietário Pra saber de mais informações Chave Canivete Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas É bastante espaçoso São pouco mais de 400 litros A capacidade Observem aqui Esse bloco Do estepe Deem uma olhada Aqui nos detalhes Qualquer dúvida Durante o vídeo Você pode pausar Tá certo? Vamos conhecer Aqui o interior do carro Observem aqui Estofamento Muito bem Fala aqui pra nós O que vocês estão achando Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Olha isso Muito bem Muito bem Tá precisando ali De dois reais De óleo O amigo vai dar partida Aqui no motor Pra gente escutar O carro funcionando Olha aí Esse é o motor Do bravo Tocou Pegou E aqui do cidadão Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? É Nildo Nildo Tá com esse classic Dois mil e? Dois mil nove Mecânica Tá ok Tudo ok 4.0 No meu nome Tá todo pontinho E o preço? O preço A pinta de Dezenove mil e quinhentos Quem ligar Ainda tem aquele chorinho Ainda né Tem aquele chorinho Tem aquele chorinho Tem um chorinho Deixe contato 9151 3024 9151 3024 Esse também é o WhatsApp WhatsApp também Quem ligar Tem aquele chorinho Tem aquele chorinho E tá acompanhando o carro bom Obrigadão Bom negócio Gostaram? Compartilha esse vídeo Liga aí pro amigo Pra saber de mais informações Valor negociável Tamo junto Olha a braba aqui pessoal 4x4 Diesel A gente tá falando aqui Dessa picape Toro Vulcano 2019 Essa tá bonita Observem aqui Os retrovisores Tem essa capa aqui Em black piano Observem aqui Essa moldura Da vidraçaria Que é encromado Assim como Aquelas proteções Bem ali na parte inferior Fumei na vidraçaria Proteção aqui No teto Aquele rack Os quatro pneus Estão ótimos E esse jogo de rodas Que tá bonitão Vamos dar uma olhada Aqui na frente Dessa picape Toro Que a Fiat Acertou Em cheio Olha isso Muito bem Tá bonita Farol de neblina Tem esses apliques Aqui encromado Aqui nessa parte Da frente Nessa grade Olha esses vincos Gente Muito bem Tá com uma boa Quilometragem Pouco mais de 100 mil Km rodado Ótimo De pintura Dê uma olhada Aqui nessa parte Aqui do teto Vocês ignorem Aqui essa sujeira Carro tá aqui no mato Não sei se vai dar Pra gente chegar Até aqui Mas tá tudo ok Essa é a vo câmbio Capota marítima Tá ok Câmara de ré Sensor de estacionamento Muito bem Vamos dar uma olhada Aqui no interior Da picape Pra pessoas Exigentes Todo em cor Aqui o estofamento Encosto de cabeça Pra todos os ocupantes Apoio de braço Saída de energia Olha isso Tô de central ali Ele é bem largo Muito bem Que legal Quem nunca sonhou Em adquirir um A chave tem sensor Olha isso São 106 mil 570 Km Jornado Até a data Do vídeo De hoje Observem aqui Puxador Aqui Nessa picape Aqui Já é em couro Vidro do retrovisor Elétrico Dê uma olhada Aqui nessa soleira Coluna central Automático Isso mesmo A bancada Aqui da frente Do motorista Muito bem Apoio de braço central Olha isso Carro automático Tem controle de estabilização Ar-condicionado digital Vem com multimídia Volante elétrico Multifuncional Tem ajuste Tanto na altura Tanto na profundidade Observe aqui Esse quadro de instrumentos O volante aqui Pessoal Tanto do lado direito Tanto no lado esquerdo Possuem analetas Que com um simples toque Aqui Você pode fazer mudança Das marchas Start Stop Que legal Essa está bonita Pronta Pronta Para você Uma ótima proposta Já estou curioso Em saber De quanto é a pedida Aqui Do veículo Olha isso Motor Multijet 4x4 diesel Um baita Do motor Para ficar ainda melhor O amigo vai dar partida Aqui no motor Para a gente observar A toro funcionando Muito bem Como é calado Pessoal Como se comporta Está ótimo Isso aqui Manta acústica Do DRL Vamos conversar aqui Com o proprietário Da picape Bom dia Bom dia Picape vulcano Completa Completa de tudo Mecânica Documentação Documentação Tudo em dia No meu nome Se é comprando E passando diretamente Para o cidadão Ou da cidadora Coisa boa E o preço Da picape O preço Eu estou pedindo 110 mil 110 mil Troca Você aceita Troca Coisa boa Deixe o contato Para mais informação 73226737 Esse é o zap É o zap Vai falar com Falar com o João Que legal Tem aquele chorinho Ainda não é seu João Cai um pouquinho Cai um pouquinho Ainda cai Um choruzinho Bem pouca A lagunazinha bem pouca Está certo Amigo Toda sorte do mundo Sucesso Gostaram Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Fica interessado Liga para o homem Tem um amigo seu Que está querendo Comprar uma picape touro Compartilhe esse vídeo Para ele agora Está certo Vamos continuando Com mais pesquisa Está conservada Pode ser sua Não esquece do likezão Tamo junto Pessoal Estou chegando aqui Com esse casal abençoado São inscritos aqui Do nosso canal Lá da capital Pernambucana Recife Está quente Recife? Está quente, né? Deixa eu pedir para que cada um Se apresente Qual o nome do senhor? Meu nome é Severino do Ramos Silva Severino do Ramos Silva Escrita aqui no nosso canal Não está sozinho não Está aqui Com uma delegada aqui Qual o nome da senhora? Nalva É Nalva Ixi, meu Deus do céu Que casal bonito, é? Vocês tem filhos, tem? Temos Tem quantos filhos? Temos um filho e três netas Um filho e três netas Qual o nome do filho? Wagner Wagner Wagner, Bruno Olha aí Que legal Estou gostando aqui da feira? Não A perda de espera no fim Cheguei agora Chegou agora? Já chegou praticamente Bem perto do final Inclusive o portão já está fechando ali É Mas a gente espera o senhor vir aqui mais vezes, né? Mas foi um prazer muito grande Conversar com você E de certa forma Participar até do seu Do seu vídeo, né? Obrigado Eu estou sempre assistindo Direto mesmo Inclusive o carro que eu vim olhar aí Foi um carro que eu vi no seu vídeo Obrigado Graças a Deus Muitas pessoas têm vindo para cá através do canal Outras pessoas estão realizando seus sonhos através aqui do canal Adquirindo o seu veículo Cidadão, bom retornar aí para os vossos lares Minha amiga Obrigado Foi um prazer conhecer vocês Abraço para todos os nossos inscritos lá da capital pernambucana Aos familiares do Amigo Vamos com Deus Até a próxima Tamo junto Tá querendo adquirir um Focus? A gente leva para vocês Esse aqui 2012 1.6 Volkswagen Focus 2012 1.6 Todo completo Jogo de rodas Carro está empenhosado Faróis Ok Repetidores de seta aqui Nesses retrovisores Vindraçaria com fumê Farol de neblina Olha a ótica aqui do carro pessoal O amigo está dando uma conferida Já entrou aqui no carro Está impressionado aqui com o veículo Quem sabe ele leve esse carro hein Observem essa parte aqui do teto do veículo Observem aqui A traseira do carro Sensor de estacionamento Desembaçador de vidro Observem essas lanternas aqui do veículo Que vocês estão achando Deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião Porta-malas com bastante espaço São aproximadamente 400 litros Ou um pouco mais a capacidade aqui desse porta-malas Confiram cada detalhe Qualquer dúvida durante o vídeo você pode pausar Vamos dar uma olhada nesse interior Olha isso A bancada é em tecido Mas é um tecido de ótima qualidade Observem aqui A bancada de trás está impecável Vidros elétricos nas quatro portas Soalho está ok Focus 2012 Vidro retrovisor elétrico Trava Alarme Hellberg frontal Freios ABS 168.673 km rodados Até a data do vídeo de hoje Um ótimo som Ar-condicionado está gelando Espaço interno agradável Conta aqui para nós O que estão achando Deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião Isso aqui pode ser uma boa proposta de negócio para você Vamos dar uma olhada aqui no motor Olha aí O mistério para abrir a tampa do capô Olha isso 1.6 De uma observada aqui nessa mecânica Motor quatro cilindros O que vocês acham Deixem aqui sua opinião O amigo vai dar partida aqui no motor Para a gente escutar ele funcionando Até eu fiz propaganda dele já Olha isso Muito bem Fala para nós O que estão achando O casal está dando uma olhada aqui no carro São inscritos aqui do nosso canal Bom dia meu amigo Bom dia meu nome Qual o nome do senhor? Meu nome é Paulo Fernando Sobral Xavier Muito bem Mecânica do carro, documentação? Excelente Tudo no meu nome Tudo pago 2024 Tudo normal Tudo tranquilo E o preço do carro? O carro é 35 mil Troca, aceita? Não Troca só em dinheiro Deixa o contato? O meu telefone O telefone é 81 DDD 96186696 Ligando tem a Crichorinha ainda né amigo? Não Esse é o preço de venda Viu? Obrigadão Felicidade Bom negócio Bom trabalho para você Eu quero parabéns a você Porque em matéria de reportagem de automóvel aqui da feira de Caruaru Você é o campeão em vendas de carro E divulgação melhor não pode ter Obrigado viu? Boa sorte Tudo de bom Sucesso Obrigadão Deus abençoe Retorna a sua terra natal Vizeiro que é uma terra maravilhosa Terra de gente boa Gente trabalhadora Gente bacana Valeu Obrigadão Sucesso Tá aí gente Gostaram? Tá aqui os nossos amigos inscritos Gostaram do carro? Pega o telefone Liga para o homem Fala que assistiu aqui Tem aquele chorinho Não esquece do likezão Tamo junto O ano é 2012 Aqui dessa Hyundai Ix35 Pouco mais de 170 mil quilômetros Jardado Motor 2.0 Não é muito para um carro do porte como esse É um que você sonha de adquirir Tá querendo comprar seu primeiro SUV Não tá com tanta grana Esse aqui podemos dizer Tá com o preço de um carro popular comum Excelente jogo de rodas Um baita de um conjunto de pneus Aro 18 Retrovisor exposto em repetidores de seta A ventraçaria vem com fumê Que legal Observem toda essa linha de cintura esquerda desse carro Essa frente aqui do veículo Olha a frente aqui gente Com esses detalhes em black piano Bem aqui na parte central Encromado A logo da Hyundai Faróis de neblina Observem a ótica aqui do carro Tá bonito Carro de presença Veículo alto Não vai tá raspando aí em qualquer quebra-mola aí das cidades Esse carro é perfeito para andar em Riastas Almas por exemplo Riastas Almas Bizerros Caruaru São Joaquim do Monte Ou cidade para ter tanto quebra-mola Um carro como esse você não vai se estressar com cinco pessoas Já teve caso lá em Riastas que o pessoal tiveram que descer do carro Era o carro baixo para poder passar em uma rua por conta do quebra-mola Desce embaçador de vidro Sensor de estacionamento Observem aqui esse aerofólio Dê uma olhada também nessa parte aqui do teto desse carro Falando em Riastas Almas Quero mandar um abraço aí para os nossos inscritos e amigos Lá de Riastas Almas Um abraço para todos vocês Um abraço também aí para a gestão lá de Riastas Almas Fez bastante coisa aí nesses últimos quatro anos Ótimo espaço aqui do porta-malas São aproximadamente 500 litros a capacidade E ainda conta com auxílio de iluminação E também tem saída de energia logo ali Essa tampa aqui ela é bem rígida e errente pessoal Você vai colocar um objeto pesado aqui Não vai forçar tanto aí só a coluna Fica fácil o acesso aqui Bem logo aqui embaixo fica o bloco do estepe Dê uma olhada nisso aqui Ainda dá para colocar mais algum objeto pequeno bem aqui Carro para todo terreno Aceita qualquer desafio Motor potente Câmara de ré Essa aqui é a proposta do IX35 Que pode ser perfeita aí para vocês Observem aqui mais detalhes do teto Vamos dar uma olhada aqui nesse interior Mas antes observem aqui esse vinco aqui do carro Daqui a pouco o proprietário vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai deixar contato Você vai notar o número dele Vai ligar Quiser saber de algo mais a respeito do carro Quiser 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 alguma foto Algum vídeo específico do veículo Ele vai mandar para vocês Aqui é em couro revestimento Na verdade aqui é misto Uma pequena parte é em tecido E a outra parte é em couro Apoio de braço central bem aqui O túnel central praticamente é imperceptível Todos vão viajar com conforto Aqui tem porta-objetos Aqui tem espaço para você colocar seu iMac Seu iPad Vidro elétrico nas quatro portas Vou abrir e fechar as portas São bem suaves Carro para aquela pessoa exigente Um carro como esse é um carro para primeiro dono Segundo dono Terceiro dono Quarto dono Isso mesmo Porque foi feito para durar Tem esses comandos aqui na porta lateral do motorista Olha isso Mais espaço para você guardar suas coisas Apoio de braço aqui é em couro Observem soleiro Coluna central aqui do carro Dê uma olhada aqui gente Nessa bancada aqui Tem essas características de bancada em couro Como vocês podem ver Baú Apoio de braço central Veículo automático Dê uma olhada aqui pessoal Nesse painel central Multimídia Ar-condicionado Excelente Tudo funciona Sobre segurança GD O carro vem com direção hidráulica Airberg frontal Freios ABS O volante tem esses comandos Como vocês podem observar Tem ajuste aqui também Detalhe pessoal São retratos Isso mesmo Olha Que legal Deixa eu abrir aqui um pouco mais para você Ter aquela visão privilegiada Olha isso O painel do seu próximo carro Esse está conservado com relação ao ano do veículo GD Eu não achei o freio de mão Desse carro E ele não tem não Tem sim Está bem aqui pessoal Pois é Aqui fica o freio de mão Tá bom Muito bem Estão curtindo o vídeo Ainda não deixou seu joinha Te convido agora Te convido agora para deixar o like Muito bem Vamos dar uma olhada aqui Nesse motor Deixa eu levantar aqui Para vocês conferirem junto comigo Olha isso gente Esse é o motor do brabo 2.0 2012 O ano O que eu acho incrível pessoal É a lataria da Hyundai Carro com 12 anos de uso Observem aqui Como está Conservado aqui O estado aqui De lataria De ferro Tem muitos carros Com 7, 8 anos Você já vê Aquela degradação Não é verdade Olha isso Motor grandão Disposto Automático O conforto que você E a sua família precisam Detalhe Carro com 6 marchas O amigo vai dar a partida aqui 6 marchas 2.0 Carro automático Gente É muito calado Olha Mal dá para a gente escutar O que vocês acham Detalhe pessoal Você viajando de boa Na pista Um carro como esse Vai andar aliviado Veículo com 6 marchas Dá para fazer aproximadamente 15, 16 quilômetros Com apenas 1 litro de gasolina Exatamente Qual o nome do senhor? Marcílio Ah, o senhor Marcílio Está com esse IX35 2012 Faz tempo que o senhor Possui o veículo 4 anos Olha aí Econômico podemos dizer Um carro desse porte Desses 4 anos Rodei aí Aproximadamente 15 mil quilômetros Na cidade Faz em média Quantos quilômetros Com 1 litro? 9, 10 9, 10 Um pezinho maneiro Mas com o ar ligado Com o ar ligado Se você Tem gente que gosta de pisar muito Pé o fundo Esticar demais Aí ele faz aí Em base de 8, 9 Mas aí Se você andar tranquilo 9, 10 quilômetros Na cidade Esse carro é excelente Melhor compra da minha vez Esse carro Tenho certeza que muitos Que estão aqui nos assistindo Está curioso E o preço do carro? A pedido é 59 mil Para vender 59 mil Para vender Troca, o senhor aceita? Depende Depende da troca Para mais informações Deixe contato 9, 4, 4, 8, 4, 9 9, 4, 2, 2, 2, 2, 1 Que legal E tem aquele chorinho ainda Né amigo? É Vamos a gente conversa Obrigadão Sucesso Bom negócio Está aí gente Gostaram? Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Não esquece do likezão Tamo junto O ano é 2009 2010 Aqui Desse Ford Tem algo essencial Que não pode faltar Em um carro Hoje em dia É o ar condicionado Esse aqui tem Fumei Na vidraçaria Todo em pneu usado Pneus da Goodyear Coisa boa Olha essa frente Aqui desse Ford Ka Carrinho compacto Oferece uma ótima Mobilidade urbana Para quem está Na frente E não faz diferença De um carro Um pouco maior Que legal Econômico Motor 1.0 Observem Essa parte aqui Do teto Aqui do veículo Dê uma olhada Também aqui Nessa traseira Do Ford Ka Está querendo comprar um? Se liga nesse Que estamos levando Aqui para vocês Acionamento Aqui Da tampa No controle Está certo? Olha isso Tem som aqui Bem bacana Ele tem dois preços Com o som E sem o aparelho E sem o aparelho De som Fala aqui para nós Que estão achando Deixa aqui Sua opinião Muito bem Vamos conhecer aqui O interior do carro Vidros elétricos Nas portas O volante Ele é um volante Mecânico Mas ele é leve Tá bom? Sonzinho Bacana Ar-condicionado Tudo funciona Observem aqui Essa parte interna Do carro Porração Está ok E esse claro Pode ser seu Vamos dar uma olhada Aqui No motor Do veículo O carro está com Aproximadamente 153 mil Quilômetros Rodado Aproximadamente 153 mil Quilômetros Rodado Para ficar Ainda melhor Pedir para o amigo Da partida Para a gente Escutar junto Aqui o ruído Do motor Motor Zetec Rocan 1.0 Completou o tanque Com gasolina Você vai longe Olha isso É calado Firme Coisa boa Que legal E esse carro É aqui do cidadão Vamos conversar Aqui com ele Bom dia Meu amigo Qual o nome do senhor? Jota Muito bem Seu Jota Está com esse Ford K 2000 e? 2009 e 10 Mecânica Documentação Como é que estão? Tudo em ordem E o preço do carro? O preço do carro é 18 mil 18 mil reais Troca O senhor aceita? Depende Depende do que, né? Carro, moto Uma moto boa Aceita Yeah Deixa o contato? É WhatsApp 11 985 36 67 75 Morico Pira 11 é o DDD, né? DDD 11, é É WhatsApp Que legal Tem aquele chorinho ainda, né amigo? Pode ligar Pode ligar E também Adicionar no WhatsApp Vai falar com? Jota Jota Amigo, sucesso Bom negócio Gostaram? Liga aí para o Jota Fala que assistiu aqui Tem chorinho Valor negociável Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa Não sai daí O ano é 2008 Você pode dar uma pausa E conferir mais próximo Tá bom? Para a sua melhor experiência Eu recomendo que você Aí no seu dispositivo móvel Ou na TV Você coloque na melhor qualidade A gente está fazendo essa gravação aqui em 4K Você fazendo isso Você vai ver A imagem bem nítida Você vai ver os detalhes Bem realistas mesmo Como se você estivesse aqui E aqui Tem comodidade Todos os domingos pela manhã Acontece essa feira Você não está com tempo Para vir para cá Não se preocupa A gente leva toda essa comodidade Para você Aí na palma da mão Você pode comprar esse carro aqui Aí No conforto da sua casa Fechar e abrir as portas São bem suaves Que legal Olha 10 embaçador de vidro Sensor de estacionamento Engate para reboque Observem Essa outra parte aqui Direita do carro Dê uma olhada aqui Nas lanternas Do veículo Está curtindo o vídeo Ainda não deixou seu joinha Então aproveita Já garante seu like Agora Vamos dar uma conferida Aqui no porta-malas São aproximadamente 300 litros A capacidade Suficiente Para acomodar Suas coisas aí De boa mesmo Observem aqui Esse bloco Aqui do estepe Fala para nós O que estão achando Do vídeo de hoje Deixem sua opinião Que legal Vamos avançando Aqui um pouco mais A gente tenta mostrar O máximo detalhe Para que o único trabalho Que você possa ter É só pegar o telefone E ligar para o proprietário Fazer um bom negócio Bancada Está tudo ok Foi feita recente Tem esse material Que é semelhante A couro Carro Todo completo Direção hidráulica Ar-condicionado Aqui está marcando Até a data Do vídeo de hoje 162.741 km Rodado Som ambiente Observem aqui Essa manopla Apoio de braço central Deu uma olhada Aqui no volante Pedaleira Aqui do carro Muito bem Muito bem Está curtindo? Então não perde tempo Garante seu like Agora E o carro é aqui Do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Danilo Danilo está com esse Golf Mecânica Documentação Todo certinho Pronto para transferir Todo revisado Pronto para viajar E o carro O preço para hoje? 37 mil Negociável Troca, aceita? Troca também Contato? É 94138340 Exato também Esse também é um WhatsApp? WhatsApp também Ligando tem um chorinho ainda Né amigo? Tem, tem Brigadão Bom negócio Gostaram? Aproveita Pega o telefone Liga para o homem Fala que assistiu aqui Tem chorinho Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Não esquece do likezão Tamo junto Paraty 2006 Motor 1.6 Essa aqui é a Track e Field Carro completo Jogo de rodas Toda empinezada Observe em detalhe Nessa pintura Dê uma olhada Na frente aqui Da Saveiro Saveiro Que vem a caber Certinho aí Na sua garagem Essa é o senho De consumo Adquirei uma Mas é claro Que a gente leva Para vocês Aqui na palma da mão Fumei na vidraçaria Observem lateral Observem essa parte Aqui do teto Aqui do carro Muito bem Muito bem Obrigado por vocês Estarem aqui Junto com a gente Sua companhia É fundamental Aqui para nós Desembaçador de vidro Cessor de estacionamento Observem essa lateral Estação da frente Que legal Aqui já conta Com vidros elétricos Vamos dar uma olhada Aqui no motor Um amigo vai levantar Aqui para a gente Dar uma conferida Obrigado por sua companhia Vocês estão gostando Do vídeo de hoje Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião E deixe já Peço a vocês Que deixem seu like Compartilhe também Esse vídeo O máximo que você puder 1.6 Dê uma olhada aqui Nesses cedos de fábrica Deixem sua opinião Aqui Para ficar melhor O amigo vai dar partida Aqui no motor Para a gente escutar O veículo funcionando Vai comprar seu carro Vai observar Observem com cautela Sem pressa Olha isso gente Bem calado Tocou Pegou É bem firme Coisa boa Vamos falar aqui Com o proprietário do carro Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Salmi Salmi Muito bem Seu Salmi É um nome Difícil de De ver É um nome árabe É árabe É Muito bem Para ti está ok De documentação De mecânica Para ti tudo ok Tudo pago 2024 Não consta multa Nenhuma Nem nada Quatro pneus Novos O step Também é zero Aqui Está toda prontinha Já para Só botar gasolina E começar a trabalhar E andar E o preço? É 23.500 Patrão Olha aí 23.500 Troca Aceita? Não É só venda mesmo Para prestar do dinheiro Para Comprar um objeto Deixe contato? O contato é 819-7907-6451 819-7907-6451 Vou falar com o Salmi Esse é exato também Esse é exato também Ligando até aquele chorinho ainda Né amigo? A gente se ajeita A gente vê o que pode fazer Sucesso Bom negócio Valeu meu amigo Obrigado Gostaram? Liga aí para o amigo Se você quiser foto De alguma parte específica do carro Se liga Está esperando a sua ligação Compartilhe esse vídeo O máximo que você puder Não esquece do likezão Tamo junto